Música Conversamos com Anitta Brito, presidente da Câmara Municipal aqui de Nazaré das Farinhas Ela que nesta terça-feira protagonizou a abertura dos trabalhos legislativos nessa casa Presidente, o que dizer desse importante evento aqui para o município? Bom dia amigos ouvintes da TV Sagem, bom dia meu amigo Mascarenhas Quero dizer que é mais uma etapa que se inicia Onde Deus nos concede este momento para que assim juntos venhamos continuar fazendo o trabalho que deu certo E buscando direções para que assim esta casa continue cumprindo o seu papel Porque aqui é a casa do povo, é aqui onde saem as leis que dão continuidade ao desenvolvimento da nossa cidade Então é um trabalho que temos buscado fazer com seriedade E hoje, representando esta casa legislativa, quero dizer que mais uma vez reforço o meu compromisso com o povo E quando nós nos comprometemos com o povo, é quando nós respeitamos E assim, sabemos respeitar o dinheiro público Porque o dinheiro público, ele pertence ao povo E tem que ser bem administrado E esta casa tem buscado fazer isso com transparência Levando ao seu povo o que tem acontecido de fato e de verdade na Câmara Municipal Porque não é só aqui, Mascarenha, legislar Não é só aqui cumprimos o nosso papel Mas saímos, saímos da casa e irmos em encontro ao povo Porque o político, a pessoa pública Quem não está junto ao povo, ele está fadado ao fracasso E é por isso que essa minha preocupação de sempre Estar parceiro com este povo Este povo que nos otorgou, nos deu o legado de hoje estarmos aqui vereadores Então, quero dizer que esta casa, mais uma vez, se compromete A dar continuidade a esse trabalho sério Esse trabalho com comprometimento E esse trabalho com transparência E dizer que mais uma vez estamos aqui agradecendo a Deus Agradecendo a esse, que se não fosse Deus Nós não estaríamos prontos a servir E é ele que capacita Tenho buscado nele, me capacitar para que assim também represente o meu povo de Nazaré Presidente, o prefeito Miltinho em seu pronunciamento Ele praticamente promoveu um desabafo com relação à queda dos repasses O que quer dizer do seu posicionamento? Com certeza, Mascarenha É um momento muito sério que o nosso Brasil passa Essa crise vem de esfera nacional, vem de cima E realmente vem respingar no nosso município Que tem sofrido com esse momento difícil E o prefeito Miltinho nada mais falou do que a verdade Porque ingesta os prefeitos Porque assim quando eles esperam Há alguma receita mais alta Para que assim possa Fazer com que os anseios do povo se realizem Recebe notícia onde foi cortado verbas Onde foi cortado repasses Importante para continuar um trabalho sério Que ele vem desempenhando E dizer que temos que ter esperança Porque aquele que não tem esperança Ele não pode viver É a nossa esperança primeiramente em Deus E nas autoridades constituídas por Deus Para que assim junto, numa só unidade Busquemos o melhor caminho Para que assim não paremos de lutar Não paremos de ir rumo ao nosso fogo A chegar ao nosso objetivo Que é ver uma Nazaré melhor É ver o desenvolvimento da nossa querida terra morena Nazaré das Farinhas A Santa Casa de Misericórdia aqui de Nazaré Passou por uma verdadeira via cruz Não é isso? Com a falta de recursos Falta de atendimento E hoje se encontra sob a direção de Cleidos Prazeres O que quer dizer dessa nova administração Afrindo daquela casa? É muito importante esse assunto Principalmente para aqui a nossa cidade de Nazaré Sabemos que aquela Santa Casa É uma Santa Casa de muita importância Não só para os nazarenos Mas para todo o povo da cidade circunvizinhas Encontrou um momento de crise Onde fechou as suas portas Mas com a intervenção de Deus E de pessoas sérias Que assim entende a necessidade do povo Por uma saúde melhor E hoje temos à frente da Santa Casa Esse jovem Mas um jovem com responsabilidade É nosso amigo Cleidos Prazeres O qual hoje é provedor daquela Santa Casa E nos orgulhamos Essa Casa Legislativa se orgulha E por isso falo Diante das câmaras Diante do povo Que Cleidos tem dignificado aquela casa Trabalhando com respeito Com sinceridade E acima de tudo Buscando o amor pelo próximo Porque o que nós fazemos Não tiver amor Nada adianta E com esse amor Ele tem buscado fazer um trabalho sério Um trabalho onde todo Nazaré Sem distinção tem visto Porque ali Está se realizando coisas Que antigamente não estavam sendo realizadas E com a intervenção Assim repito De Deus Porque ele aumentou de tudo Tem capacitado nosso amigo Cleidos Prazeres E toda a sua equipe Para que assim Vamos ver a nossa cidade de Nazaré Junto com a Santa Casa de Misericórdia Crescendo e dando espaços largos Promissor para um futuro melhor No final do seu pronunciamento aqui hoje A senhora fez questão De homenagear A primeira dama E secretária de ação social Eu de Mascarenhas Por que dessa homenagem? Uma homenagem justa Costumo dizer Que nós seres humanos Temos que aprender a honrar A quem tem honra E isso está escrito na palavra de Deus E honrar eu de aqui nesta casa Não é novidade Porque é uma parceira Que encontrei Esta casa legislativa E em especial a presidente Porque não tenho experiência Mas Deus que capacita E Deus tem me capacitado E colocando pessoas ao meu lado Como eu de Para que assim Venha somar Venha ajudar Com sua experiência A nós Estarmos fazendo o trabalho Que estamos E sei que muito mais Nós vamos fazer Com a ajuda de Deus E com esses parceiros Então eu Hoje é uma madrinha Da Câmara Legislativa Porque tem trazido A sua soma A sua participação Para esta Câmara E está com sucesso 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 E está com sucesso